Durante a Implementação da Emergência, acontece caso de agressão físico, o cidadão civil não envolve o seu membro penetre. Isso não acontece para o trabalhador da companhia Labelai, na Ingrua e na Tachitolo. No caso de agressão físico, o funcionamento de linha Ida e o mercado Taibesi. Além de acontecer, o fato de quarentena, o fato de ser o que acontece é domingos de semana, e o membro penetre o seu negociante no Tachitolo. O acontecimento iraknei, fundação condena no considera, penetre o seu salário regra em estado de emergência. O estado de emergência não é competência para autorizar a polícia de linha Ralo, portanto, a situação é de emergência. Mas a Labelai usa o estado de emergência, não é? 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 Mas os municípios de Sira, em São Cova Lima, têm que atingir a lei. Portanto, isso exige o comando. O processo de Sira, caso de agressão, tem que lavar a contabilidade. O público precisa atingir. No russo, o PDHG acompanha o caso de agressão de água. João Almeida, mas lá aceita regra do seu governo, nem bem que aplique e é ponto de entrar a Sira. Tamba semana ida, logo é da Ladoa, nem bem que la reflete, ba negociante Sira, Atubuka Moris. Napoléon Severo, Clementino Maia, Zémen. Tchau, 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 tchau.